Começar do jiu-jitsu. Por que eu comecei a fazer as artes marciais? A minha esposa, eu tô com ela há 15 anos, ela não gosta muito, né? Por quê? Eu comecei a fazer, porque eu comecei a namorar com uma guria. Lá em Porto, né? Em Porto Alegre. A gente foi pra praia. Só que ela tinha um ex-namorado. E o ex-namorado dela tava sempre junto com a família. Tava sempre na volta, todo mundo conhecia ele, porque ficou ela 4 anos com ele, não sei o que, aquela coisa toda. Ele era amigo da família. Aí um dia a gente tava na praia, um domingo, e tava eu, ela, o irmão dela, o ex, né? O cu de cachorro. Aí tava ali, o cu de cachorro, os caras saem sem querer às vezes, né? O cu de cachorro é foda. Aí tava ele e os amiguinhos. É Turete que chama. Aí ele pegou e me desafiou assim, ah, ô Fabrício, né? Era Verdun, a galera me conhece como Verdun agora, né? Ô Fabrício, vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Eu falei, que jiu-jitsu? É o malandro da rua, da praça, né? Eu vivia na praça, né? Eu vou dizer, que jiu-jitsu o quê dos nossos? Nem me viu. É, ela botou uma pilha também. O irmão dela botou uma pilha. Todo mundo, vai, vai, que tu vai gostar. Aí eu falei, será, jiu-jitsu? O que será que é esse negócio de jiu-jitsu, rapaz? Eu nem sabia o que era. Daí ele foi pro chão e me deu um triângulo. Pá, me deu um triângulo. E eu peguei, não sabia nem bater, não sabia nem como fazer nada, não sabia, né? Daí quando ele me soltou, me deu uma tontura assim, eu falei, puta, que filha da puta, rapaz. Pensei pra mim, né? Daí quando eu vi, na mesma noite, ele desapareceu e ela também. Só que até hoje eu não sei, né? Onde é que ela foi, sabe? Eu não entendi, até hoje eu não entendi, mas tudo bem, só a gente passa, a gente pula essa parte. Aí no outro dia eu fui visitar a academia de jiu-jitsu. Caralho, cu de cachorro tá larico ainda pra cima. Aí no outro dia ela botou uma pilha, o irmão dela também, vai, vai visitar a academia de jiu-jitsu. Daí eu fui na Wiener Bering, do Márcio Corleta, meu professor. Daí eu fui visitar, cheguei todo tímido assim, né? Pô, fui da praça, que eu fazia ponta na praça, adorava ficar na praça. Aí fui lá visitar, lá, fui lá, e todo tímido assim, um cara grandão, também alto, eu era magro, eu tive, ele tem uns 79 quilos, eu tinha assim, mas sempre fui muito alto, né? E aí eu cheguei lá, opa, tudo bom, meu nome é Fabrício, eu queria fazer jiu-jitsu, mas todo tímido assim, sabe? Todo meio, daí ele me olhou assim, tem kimono? Eu falei, não tem kimono, não tem nada. Ele, tá, vou te prestar um kimono. Aí me prestar um kimono, eu entrei e comecei a fazer os nossos vicei no negócio. Eu fazia, eu me lembro, eu tive a fase 20 e poucos anos atrás. Eu me lembro até hoje. Eu fazia das 10h30 ao meio-dia, das 4h30 às 6h, das 6h às 7h30, e das 7h30 às 9h da noite. Caralho, caralho. Eu fazia os quatro horários que tinha, eu fazia. E aí eu treinava tanto e ajudava ele, que ele me deu uma bolsa. Ele falava, Verdun, eu vou te ajudar, Fabrício, eu vou te ajudar, tu me ajuda aqui, eu te ajudo aqui. Então fechou. Comecei a fazer, 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 fazer. E quando eu vi, só jiu-jitsu. Passou um ano e meio, quase dois, quando chegou dois anos, eu peguei a faixa azul. É quase dois anos. Peguei a faixa azul, fui competir mundial, campeão. Campeão mundial no Rio de Janeiro. O campeonato mais difícil do mundo no Rio de Janeiro, campeonato mundial. Ganhei categoria absoluta. Ganhei tudo. Oito lutas eu fiz. Só jiu-jitsu, né? Aí depois disso, eu fui morar na Espanha, com a minha mãe. Minha mãe me convidou, eu queria que a gente fosse morar lá. Aí fui para a Espanha. Daí fiquei treinando na Espanha, com o meu irmão, assim, treinava um pouquinho, comecei a fazer até um jiu-jitsu tradicional, que é um jiu-jitsu japonês. Tem o jiu-jitsu brasileiro e o tradicional. O tradicional tem karatê em cima, tem um pouquinho de judô também, tem o chão. Mas não era o que eu queria, não era o que eu estava procurando. Aí eu comecei a... Não era o que eu queria, eu procurei outro lugar. Dentro do Vicente Caldeirão, Vicente Caldeirão é o estádio do Atlético de Madrid. Sabe o Atlético de Madrid, o futebol? Tinha uma academia dentro do estádio, embaixo. E lá treinava a seleção olímpica de judô, da Espanha. Tu imagina só eles, todo faixa preta e eu de faixa azul. Bem magrinho. Cheguei lá, opa, tudo bom? Eu queria treinar com vocês. Os caras me olharam assim como dizendo, hã? Tu quer treinar com a gente, rapaz? Tu entendeu? Um fiapo desse, todo esculambado, os caras do judô, só um tronco tradicional, kimorinho limpo. Isso já campeão mundial. E eu já campeão mundial, mas os caras nem sabiam o que era jiu-jitsu, os caras queriam jiu-jitsu, o que é jiu-jitsu? Tá louco, os caras não queriam saber o que era jiu-jitsu, nunca acreditaram no jiu-jitsu. Mas eu, bom, né, campeão mundial, faixa azul. Aí o cara me deu a oportunidade, comecei a treinar com eles, e tinha o randori, randori é o combate, a luta, o randori no judô, randori no chão e randori em pé. Então sempre tinha um randori no chão, que era a minha especialidade, e os caras também que sabem, os caras tudo faixa preta, os caras sabem judô, também sabem chão. Só que eu pegava eles, eu conseguia pegar os caras. E os caras tudo faixa preta, caça grossa, os caras, não, não pode ser, não pode ser, esse magrinho não pode, não pode ser. E eu bapai dele, triângulo neles, né, minha especialidade era o triângulo, né, ganhava deles, ganhava direto. Só que o randori em pé era depois. Ele ficou especialista no golpe que ele tomou. Não, ele levou pro coração o máximo. Ele levou pro coração. Não, vou chegar na parte, melhor parte. E aí quando eu vi, só que tinha um randori, quando eu bati neles no chão, tinha um randori em pé depois. E aí a especialidade é dos caras, do judô. Daí fudeu. Aí os caras me jogavam de cabeça no chão, de não sei o que, aí você não volta mais, aí você não vai voltar amanhã. E eu tava no outro dia, eu tava lá de novo. Todo quebrado, mas eu tava de novo. E os caras, bom, 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 e eu de novo, de novo, não insisti tanto, que o professor, me lembro até hoje o nome do cara, Carlos Sotio. Carlos Sotio falou, Verdun, Fabrício, tu vai me ajudar, tu vai dar aula de jiu-jitsu pros meus atletas. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu pra seleção olímpica de judô da Espanha. Que loucura! Imagina, é uma loucura. E eu de faixa azul, imagina? Aí comecei a dar aula também lá, pros caras, mas eu tinha o meu horário depois. Nosso, chegou uma hora, eu de faixa azul, eu tinha 180 alunos. E ninguém quase conhecia o jiu-jitsu na Espanha, era muito pioneiro, assim, eu fui um pioneiro em Madrid, fui eu. Em Barcelona, tinha o Robin Grace, em Barcelona. E eu cheguei aí, rolou o primeiro campeonato da Espanha, campeonato da Espanha, isso foi em 2000, em 2000 rolou o campeonato da Espanha dentro da academia do Robin Grace. E eu fui, faixa azulzinho, campeão mundial, cheguei lá, todo mundo lá. Novão. Novão, a galera toda ali, dentro da academia. Aí tinha o tal de Firaz, me lembro do nome do cara também, Firaz, o cara mais temido da Espanha, do jiu-jitsu, gordão, não forte, gordo, mas aquele escurdo forte. E aí quando viu, tinha uma premiação, e o meu irmão era faixa branca. E aí eu falei assim, Felipe, se tu ganhar, era em peseta, pra te ver, faz tanto tempo que era em peseta, não era nem euro, peseta, o dinheiro da Espanha era peseta. Faz tempo mesmo. Muito tempo. Era duas mil pesetas, eu acho que era, eu me lembro que era duas mil pesetas, mas era dinheiro pra caralho. Meu Felipe, olha o seguinte, eu vou ganhar esse campeonato, o absoluto, porque o absoluto valeu os dois mil, só o absoluto. E era o que eu tava. Se tu ganhar a tua categoria, eu te dou a metade. Ele não acredita, eu dou. Daí ele foi, ganhou do cara, ganhou uma luta, aí eu peguei, fiz várias lutas, e peguei esse Firaz na final, eu e o Firaz esse, o mais temido. Aí o Firaz, ele sentiu o cutuco, eu vi que ele sentiu, a gente sabe, a gente olha no olho do cara, na hora de rolar, a gente consegue ver se o cara tá meio, entendeu? Tu consegue notar isso, até na pesagem, quando rola pesagem no olho, tu consegue ver se o cara tá trêmulo, se o cara tá com medo, se o cara tá muito confiante, então por isso que tu sabe, quando tu vai perder, eu ganhar. Olhando no olho do cara, na pesagem, tu vê na expressão do cara, na áurea do cara, na energia do cara, tu consegue ver tudo isso. Que loucura isso aí. É, é uma viagem, é uma viagem, por isso que rola aquela pesagem, tem gente que não olha pros olhos, o John Jones é um que não olha, mas é um bom pra caralho, então depende muito. Eu gosto de olhar no olho, então tu vê muita coisa, quando tu olha no olho do cara, tu vê muita coisa. Então eu vi no olho dele, que ele tava, o caneco tava rei, tava naquele jeito, né? E aí quando eu peguei, já puxei pra guarda, a minha especialidade é por baixo, sempre foi. Raspei ele assim, raspei quando tu tá por baixo e inverte o cara, essa é a raspada. Quando eu raspei ele, ai, minhas costas, minhas costas, não deu nada, mentira? Ai, 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 não sei o que, o que houve? Aí, não, 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 vai daí, tá mano, acabou a lutão, daí o Rob fala, acabou, então dá o meu dinheiro aqui, por favor. Já peguei o dinheiro, dali, vem, começou a abrir várias oportunidades. Pô, mas só rapidinho, por que que ele mentiu? Por que que ele preferiu? Porque ele tava aqui, porque ele tava, entendeu? Porque ele viu, porque ele não queria, ele não queria bater pra mim, ele não queria, é diferente quando tu desiste por uma lesão ou por alguma outra coisa que aconteceu, que tu bater, o cara te pegar teu braço ou te finalizar e tu bater, puta, vai ficar na vergonha de todo mundo, vai ficar falando, pô, tu virado, bateu pro verdum. Então daquele jeito que ele encontrou, ele não bateu, entendeu? Ele não bateu pra mim, ele machucou as costas, mas todo mundo viu que ele não tinha costas, não tinha tatame fofinho, uma raspada de nada, assim, não tem... O lutador não vai sair de uma luta por causa de uma dorzinha nas costas, pelo amor de Deus, né? Mas acontece muito porque...